Beleza pessoal, boa tarde a todos do canal aí né, mais um vídeo aqui do gerador eólico horizontal mostrar para vocês aí como ficou o sistema de tração, estou no alto da torre aqui hoje né vocês podem ver aqui está as pás, a fixação delas tudo, trago elas aqui com a chave de fenda agora ficou assim a multiplicação, ficou apenas a puxa no eixo central lá que é onde tem um mancal frontal e o mancal aqui ó, o outro mancal fica aqui ó, o mancal traseiro com o eixo de 30 aí ó, eu vim lubrificar né, conforme eu mexi foi necessário para passar um óleo, esse óleo é aquele óleo que normalmente passa em peça, tipo um bardal esse óleo ele protege né, conforme a gente vai tendo atrito com ferramenta e tudo, vai enferrujando o eixo ali para ele ser usinado né aí está a bucha e aí está a coroa aí agora ficou dessa forma, a catraca de marcha veio para o frontal do gerador com essa bucha de alumínio ali está a mosca lateral e aqui está o parafuso frontal ali, deixa eu focar né, aí aqui está o gerador ó, dentro da caixa é que o espaço é curto aqui ó, então não dá para mostrar que eu estou bem em cima, não tem como eu ir mais para trás né, por causa da torre aí, ele tem um espaço ali de 2 cm no fundo da caixa, aqui está a cauda a cauda, aonde fixa a cauda né, o tubo central da cauda, aqui onde está os parafusos aí, que fixa essa haste inferior aqui da cauda e lá em cima os parafusos que fixa olha lá, a haste superior né, olha lá, da cauda, olha aí, cauda de acrílico, tá vendo, aí está o servomotor, ó, trifásico aqui sai os três fios dele, né, aí entra aqui na ponte retificadora ponte retificadora também de 150A, 1000V, se eu não estou enganado né, aí aqui sai o positivo e o negativo entra aqui dentro do tubo central, do eixo aqui ó, que esse é o eixo central que faz o giro de 360 tá vendo, aí, ele é parafusado aqui né, nesse parafuso tem esse apoio aqui que é uma cantoneira, ó, feito uma base de ferro não sei se vocês já acompanharam nos outros vídeos né, desde o início da montagem e tal e aqui, ele desce aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui eu fiz um acabamento de acrílico para proteger aí o rotor, né, aqui é o rotor conectativo o rotor fica protegido aí dentro do acrílico, por acaso, né, da chuva, vento aí, aí ficou dessa forma aí, ó, né, aqui eu tenho um braço que segura a tampa aberta para me trabalhar em duas posições, posso esticar mais para abrir, né, mas eu deixo assim, fica mais apoiado e mais protegido do sol agora eu vou verificar aqui o que ocorreu com as pás, né, que ela tá tendo um balanço na torre aí eu quero verificar se tá tudo ok, a fixação, né, ela é feita a fixação, ó aí, com quatro parafusos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui quatro parafusos, ó, dois com trava e dois sem, põe uma chapa de cinco milímetros em cima travando, né e eu tenho essa chapa nas costas aí, ó, que vai aqui na manga de eixo aqui, ó, ó, lá pra fixar anteriormente aquele eixo ali, né, ele ia até o final lá, ó, lá os furos de onde era o mancal anterior esse barulho aí, pessoal, esse estralo é a... o vento, tá é que a pá que é viral, ela bate aqui na chave de fenda, ó, susta não porque eu não quis travar de outra forma, né, que se não tenho como travar lá em cima porque eu ainda não montei a parte do freio que vai aqui e tal, que eu tô em teste com as pás ainda então eu não queria mexer em tudo se eu precisar tirar, né, mas voltando, ó, então o mancal ia lá então esse eixo passava direto aqui, ó, esse eixo aqui era comprido ali, ó, olha o eixo lá ele ia até o final do mancal, ó aí, tava perdendo, né, em peso, porque é um eixo bem grosso, né, resistente e também tava me atrapalhando quando eu ia mexer no gerador aqui em cima deu pouco espaço, né, porque o gerador é fixado aqui, ó tem uns parafusos aqui dentro, ali, ó, olha lá do outro lado a mesma coisa, né, aqui embaixo a mesma coisa, ó aqui é os parafusos que fazem a regulagem dele pra esticar a corrente onde eu fiz aqui os cortes na cantoneira pra poder ter, né, essa flexibilidade aí de um centímetro e meio pra cima e pra baixo por mais que a gente trabalha numa esticar corrente bem folgada, né, que é pra não não forçar, né, e nem ter muita resistência pro gerador, né aí, querendo trabalhar o vento vem e ele ele quer rodar, tá vendo aí? aí, aí ele bate na chave de fenda e volta, bate na chave de fenda e volta olha lá, ele trabalhando e aí ficou dessa forma a multiplicação, né, pra aqueles que queriam ver como ficou tô em teste assim, então a coroa agora dá uma volta lá, ó, olha lá e o gerador passa a dar duas voltas e meia aqui, né, com uma catraca menorzinha da catraca de marcha aqui então, aí ficou com os dois mancais ali, o mancal aqui traseiro, o mancal ali dianteiro, né, olha lá segurando o eixo frontal, né, que é o eixo com a manga de eixo do carro e fixa as pá com quatro parafusos de roda é isso aí agora eu vou tá aqui acabando o serviço, né, fiz esse vídeo só pra vocês entenderem talvez o vídeo não fique tão bom aí, nem o áudio, nem a imagem, né, fica meio trebido mas a altura é muito, né, é que eu não consigo agora mostrar pra vocês aqui, ó acho que eu tô amarrado aqui, ó mas eu consigo mostrar um pouco aqui, ó aí eu tô com os cintos aqui, tá vendo? então eu não tenho muito acesso aí, o acesso é meio limitado aqui mas pra quem queria saber, ó, como tá, eu servo o motor trifásico, ó, que serve os três fios ponte retificadora, entra aqui dentro do tubo e vai pro conector rotativo que tá abaixo de nós aqui aí os cabos descem, né, os cabos descem e vão lá embaixo, né vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês lá na minha casa, ó aí os cabos descem, ó, lá onde tá aquela mesa lá é onde é o teste eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né tava entrando bastante, por isso que o vídeo vai ficar trêmulo aí ó lá, os fios positivos e negativos entram lá né, ali tá a placa solar, ali o crescedor solar e é lá que tá o multímetro e a lâmpada fazendo o teste de amperagem de corrente do gerador né, então é isso aí então aí galera, sistema de tração modificado, né